Lula é acusado de terrorismo e Natin Iarro vai pra cima do cachaceiro. O cachaceiro consegue colocar mais uma especialidade em seu currículo, agora sendo chamado de terrorista, de apoiador de terrorista. E o mundo todo começa a comentar sobre as falas do Lula no exterior. Agora eu pergunto pra você, imagina o presidente Donald Trump ganhando as eleições aqui nos Estados Unidos, sendo ele um grande amigo de Natin Iarro, um grande amigo de Israel, e ver o Lula como um dos maiores inimigos de Israel do momento. Nenhuma nação do mundo, eu diria somente a África do Sul e o Brasil, são os países que mais atacam Israel no mundo, como se falando do mundo ocidental. Esses são os dois. Então hoje vamos falar sobre isso. Eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, tudo pronto. Sete dias pra nós estarmos presentes no grande dia 25. Então compartilhe com seus amigos, não esqueça de dar o joinha, vá no comentário e diz pra mim aí, o que mais tem no currículo do Lula? Ele agregou? Terrorista. E o que mais tem no currículo dele? Coloca aí no comentário e vamos lá começar com a questão do Natin Iarro. Olha só isso aqui, pessoal. Natin Iarro, palavras de Lula são vergonhosas e graves. Isso é muito sério. É muito sério. Já fiz um vídeo pra você explicando parte do que o Paulo Figueiredo falou, onde o ex-assessor do presidente Donald Trump foi barrado pelo chandão no Brasil, questionado. E aí o próprio ex-assessor do presidente Donald Trump questionou se a polícia federal virou um tipo de gestapo. Ou seja, e agora você vê o Lula que passa o dia todo atacando Israel. Isso é problemático. Trump ganhando essas eleições vai dar problema. Vamos lá. Primeiro-ministro israelense reagiu à declaração do petista nesse domingo. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, repudiou as declarações do cachaceiro Lula da Silva, feitas no domingo, dia 18. O petista Cachaça voltou a acusar Israel de genocídio e comparou a ação do exército israelense em Gaza ao governo nazista de Hitler. Pra você ver o problema quando a pessoa toma muita cachaça. Então ele consegue... Isso sempre foi a esquerda. Eles pegam a pior coisa que já aconteceu na história dos judeus e dizem que eles são isso. Lembra que a esquerda sempre faz... Acusa do que você é. Então ele é isso e ele te acusa de ser o que ele é. Então é exatamente a mesma coisa. Está acusando porque ele é. O Lula é. O Lula disse que a extrema-direita é racista. Só que, se eu não me engano, foi o Lula que deu parabéns para os 350 anos de escravidão. Não foi a direita, e sim a extrema-esquerda petista. Mas tudo bem. Em uma postagem feita há poucos minutos no Twitter, Netanyahu afirmou As palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves, declarou. Trata-se de banalizar o holocausto e de tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel de se defender. Comparar Israel ao holocausto, nazista, e a Hitler é cruzar uma linha vermelha. Israel luta pela sua defesa e pela garantia do seu futuro até a vitória completa e, ao mesmo tempo, defender o direito internacional. Pessoal, a pergunta é, no Brasil, aquele moleque lá, o maconheiro, o monarca, ele foi barrado, caçado, pressionado, pelo simples fato dele fazer algum tipo de comentário. Existe no Brasil uma lei, é tipificada, apologia a certas coisas. Não seria isso aqui um crime que Lula está cometendo? Porque o que o Lula está fazendo está sendo antissemita. Fazer uma comparação dessa é uma comparação que qualquer pessoa normal, como eu e você, poderíamos estar com muitos problemas nesse momento. A pergunta é, a extrema esquerda tem carta branca para fazer tudo? A extrema esquerda pode ser racista, pode ser antissemita, pode ser homofóbico? Eles podem ser tudo e nada acontece? É isso que nós vivemos hoje no Brasil? Porque é muito interessante a gente ver que, por muito menos, jornalistas foram banidos de jornais, foram caçados, estão sendo procurados, como o caso do monarca, e tem outros casos. Você lembra o caso do Adrílis? Você lembra o caso do Bernardi? Pessoas que foram, por muito menos, completamente atacados por toda a mídia brasileira. Então isso aí é interessante. Então aqui é oficial o site do Natini Arro indo para cima do Lula. Com toda a certeza, está certo de fazer. Aí você sabe, para juntar aqui, para que não fique feio para todo o Brasil, nós temos isso aqui. Novo acusa Lula de terrorismo, por verba a agência suspeita de ajudar a mais e vai a PGR. Diretor nacional do Partido Novo apresentou uma notícia crime contra o presidente Luiz Inácio Cachaça da Silva na Procuraria-Geral da República. A legenda acusa o presidente de terrorismo ao anunciar novos aportes financeiros à agência das Nações Unidas. agência que foi provada que eles tinham infiltrado os terroristas. Então, por isso que, se você lê aqui mais embaixo, eu não quero ler tudo aqui. Por exemplo, diversas nações, entre elas Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Reunido, cortaram repasses das contribuições milionárias à agência. Ou seja, esses países, que são os países mais ricos, que doam mais dinheiro, eles cortaram toda a ajuda a essa organização por entender que essa organização é uma organização terrorista ou tem terroristas infiltrados. O Lula, ele dobra a aposta, quer ajudar mais. Dois problemas. Um, o Brasil está cheio de gente pobre, cheio de gente necessitada. Ele prefere ajudar as pessoas fora do Brasil do que dentro do Brasil. Dois, ele está ajudando ali um grupo que todos os outros países deixaram de ajudar por questão lógica. Eles têm terroristas dentro da organização. Por isso, deixou. E aí você pega o que o Lula falou depois disso. Não somente o Lula está dando dinheiro para isso, mas o Lula está atacando Israel. Atacando Israel. E esse é o grande problema. Sem contar que a liderança do PT, com o tal do Genuíno, ele disse que era para boicotar empresas que tivessem... Empresas judias. Ou seja, outro grande crime que você vê todos os dias o PT sendo antissemita. Isso é um problema muito sério que nós precisamos falar. Mas está aí. O Lula agrega no seu currículo o terrorismo. Porque a gente já sabia, né? Já tinha o Lula corrupto, o Lula ladrão, agora Lula terrorismo. É engraçado, cara. Como é que o currículo dele só aumenta a expertise do Dick Vigarista, né? Parlamentares criticam Lula por comparar a ação de Israel em Gaza com o Holocausto. Nesse domingo, o petista voltou a chamar a ação de Israel em Gaza de genocídio. Vamos lá. Parlamentares da oposição criticaram a fala do presidente Luiz Inácio Cachaça da Silva, que comparou a ação de Israel da faixa de Gaza ao Holocausto. Extermine os judeus promovidos pelo governo nazista de Adolfo Hitler na Alemanha. Uma da publicação no Twitter, o senador Sérgio Moro, criticou a postura do petista, afirmou que a fala ofende o povo judeu e mancha a imagem do Brasil. Esse que é o problema, esse lixo, ele está destruindo o nosso Brasil. Hoje, o Brasil é uma vergonha. Nós temos uma vergonha, uma mancha, que é o Lula, é o PT. Nesse domingo, dia 18, Lula voltou a chamar de genocídio a ação de Israel em Gaza. O que está acontecendo na faixa de Gaza e com o povo palestino, não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Cara, que imbecil. Mas que verme. Como que isso não é um crime? Quer dizer, se fosse uma pessoa de direita falando isso, estaria nos todos os cantos do mundo essa fala. Ele comparar uma guerra, ele comparar um país que está contra-atacando com o que o Hitler fez. Ninguém estava atacando o Hitler, ninguém estava atacando a Alemanha, O povo judeu foi um extermínio, foi um genocídio. Mas não adianta, porque a esquerda é isso. Eles acusam do que eles são. Então, quem hoje são os nazistas de verdade? Quem hoje são os que estão propagando o antissamitismo? Quem são eles? Você vê claramente quem são eles. Aquela discussão que nós sempre temos de quem, que lado estava o Hitler? era o da esquerdista ou era um cara de direita? Você começa a ficar cada vez mais claro para todos nós. Então, está aí. O Lula, mais uma vez, envergonha o Brasil em todo o mundo. O problema é que se nós tivéssemos uma justiça, esse presidente já teria sido empenchimado. Mas como nós vivemos uma banalidade nesse Brasil, temos um congresso omisso, nada acontece. E a justiça só vai para cima de quem é de direita. Deus abençoe vocês, que você tenha um dia maravilhoso, e nós nos vemos no próximo vídeo. E dia 25, todos juntos, unidos, com o nosso verde e amarelo. Deus abençoe.